Olá, amigos e amigas do YouTube. Isabel falando, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Desde já, eu agradeço a você que deixou o seu joinha carimbado aí, comentar se você gosta desse tipo de conteúdo, se ele é útil para você, pode deixar seus cumprimentos, um bom dia, boa tarde, boa noite também vale. E também agradeço se você compartilhar em suas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações que sempre tem vídeo novo aqui no canal. Bom, você conhece a palavra Pinta Alegre? Pois é, essa palavrinha eu pesquisei no site www.dicio.com.br Se você não sabe o que significa, ela é um adjetivo e significa que uma pessoa que é Pinta Alegrete, que ela é dita Pinta Alegrete, demonstra vaidade excessiva, age de maneira orgulhosa, é uma pessoa vaidosa demais, orgulhosa demais. Como dizem os nordestinos, aqui tem muitos semestres. Então, você pode tanto usar adjetivadamente, né? Então, fulano de tal é Pinta Alegrete. Ou você pode falar realmente, aquele Pinta Alegrete está hoje, achando que está abalando. Então, eu substantivei. Porque quando você usa, né? Como no início da frase, você está substantivando o nome. Então, aquele Pinta Alegrete está demais hoje. Você se substantivou. Nesse caso, é a mesma coisa. É um indivíduo que se considera melhor do que os outros. É aquela pessoa que se sente o bam-bam-bam. Aquela pessoa que se sente superior. Então, é um presunçoso. É um pretencioso. É um orgulhoso. Um soberbo. É isso que significa Pinta Alegrete. E ela, na verdade, foi uma junção aí de duas palavras. Ela surgiu através da junção. Pintar e Alegrete. Alegrete, me parece, se eu não estou enganada, que era o apelido daquele Big Brother, do Big Brother 24, 2024. Alegrete, se não me engano, é um sulista. Chamava ele de Alegrete, né? E Pinta Alegrete é sinônimo de vaidoso, orgulhoso, presunçoso e pretencioso. Essas são as palavras sinônimas, que significam a mesma coisa que Pinta Alegrete. Claro que Pinta Alegrete é uma forma, digamos assim, pejorativa, né? Uma forma quase que coloquial. A gente não vai usar Pinta Alegrete à toa. Claro que se você for fazer uma reportagem, for fazer uma redação, dependendo da forma que você escrever, né? Como você colocar no seu texto, ela vai ser adequada, tá? Mas Pinta Alegrete, ele é o contrário de humilde e modesto. É uma pessoa que realmente se acha, tem muito orgulho de si mesma. Vamos agora para outra palavra, que é a palavra bônus. Geralmente, quando eu trago uma palavra, posso trazer também mais uma ou duas palavras bônus. E hoje eu trouxe uma, que é imiscuir. Eu, quando eu li essa palavra imiscuir, não tenho, não tive ideia do que significava. Imiscuir, nunca escutei essa palavra na minha vida. Se você já escutou, se você chegou até aqui nesse vídeo, já escutou a palavra imiscuir, me comenta aí sobre isso, porque realmente eu nunca tinha visto. Imiscuir, segundo também o site, significa intrometer-se em algo que não lhe diz respeito. Então, é se envolver em coisas dos outros, em coisas alheias, em negócios alheios. Colocar-se junto de alguém ali. Vou me imiscuir naquele grupinho, vou me inserir naquele grupinho, mesmo sem ser convidado. Vou me misturar, se juntar, misturar-se. Se você é de um partido político, mas aí você está vendo que aquele partido está fraco e você quer ir para o que está mais forte, para garantir um pouquinho o emprego, garantir algum benefício, né? Aí você vai o quê? Se imiscuir daquele partido, né? Daquele candidato que está mais forte. Seria mais ou menos isso. O site, ele traz um exemplo, que é o governo não deveria se imiscuir em questões religiosas. Então, quer dizer que o governo, né? Não deveria envolver-se em coisas, em questões problemáticas religiosas. Quer dizer que não deveria envolver religião em suas causas, em seus diálogos. Tá certo? Imiscuir, a sua etimologia, a origem dela é imiscuere, é latim, tá? Mesmo sentido, se misturar. Então, os sinônimos de imiscuir são juntar, intrometer, envolver, misturar. Pode significar ingerir, adentrar, aderir, associar, combinar, conectar. Quando eu falo que imiscuir pode ser ingerir, eu posso estar falando no sentido assim, nós vamos fazer a dieta do arroz, vamos tirar o macarrão, e vamos imiscuir alimentos com fibra. Eu estou falando o quê? Nós vamos colocar, né, pra você comer tal coisa, né? Ou, vamos dizer assim, eu almocei e imiscuí um pouco de suco, e isso me fez mal. Imiscuir nesse sentido seria, eu comi, eu tomei o suco, né, depois do almoço, e pode ter, eu posso ter tido algum, alguma reação por conta dessa mistura que eu fiz. Eu imiscuir um alimento com outro. Então, eu ingerir um alimento e depois outro. Também posso falar dessa forma, fica até mais técnico quando eu falo. Pode significar combinar, conectar, entrelaçar, entremear, entrosar e fundir. Essas foram as palavras do dia, desse vídeo, e agora vamos para a mensagem do dia, que é de Ana Jacobo, e ela fala assim, falava, né, gente, que ela, não sei se vocês sabem, recentemente, a Ana Jacobo foi para a glória de Deus, que Deus a recebeu de braços abertos, pois ela deixou aí um trabalho magnífico, como poeta, né, e com recadinhas maravilhosas, que hoje nós podemos ter aqui, livros, né, então só tenho a agradecer a existência brilhante da Ana Jacobo. Ela escreveu assim, a gente às vezes se afoga e se abafa desnecessariamente. Os mais lindos bordados da vida são feitos com os fios de delicadeza que respeitam a sabedoria amorosa do tempo, do coração. Você gostou dessa mensagem? Você gostou desse vídeo? Foi útil para você essas duas palavrinhas novas? Aumentou seu vocabulário? Bom, se esse vídeo foi legal para você, já sabe, carimba, like, comenta, compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Beijos de luz e paz profunda. Tchau!